Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. O que eu devo fazer para me preparar para uma transição planetária? Bom, não tem outra coisa a não ser buscar conhecimento. Mas que conhecimento? Matemática, física, geografia? Todo tipo de conhecimento é importante. Todo tipo de conhecimento é importante. Mas o mais importante é o conhecimento espiritual. Eu vou fazer uma pergunta. O que aconteceria na sua vida se você recebesse uma notícia de um médico que você tem um mês de vida? Você saía correndo, aproveitando e saía no máximo que você pudesse? Ou você ia dar um jeito de se preparar para a morte? Porque é inevitável. E nessa preparação para a morte, o que você faria? O que você iria fazer para se preparar para morrer? Então, basicamente, a transição planetária é algo que nos coloca contra a parede. É como se fosse o fim de algo e o começo de um novo. Então, eu preciso me preparar para morrer, porque a transição planetária pode começar amanhã para mim. Posso morrer amanhã, morrer daqui a um mês. Eu vou ter que ficar fazendo a transição no astral depois. Ela vai acontecer para todo mundo. Ela está acontecendo tanto aqui, no mundo dos vírus, quanto no mundo dos mortos. Então, é muito importante a gente entender que quanto mais o tempo passa, mais perto deste momento a gente se encontra. O planeta está passando por um processo, todos vocês estão vendo, o avanço tecnológico de uma forma incrível em todos os setores. Imaginem se nós começarmos a descobrir civilizações extraterrestres avançadas. Não aqui na Terra, mas o próprio James Webb, aquela coisa, aquela discussão. Isso já vai... Isso dá um preparo, viu? Isso prepara a humanidade para algo mais forte que puderá vir. Então, tudo é uma forma de nos prepararmos para algo totalmente novo. Totalmente novo na Terra. Então, eu aconselho vocês a buscar trabalhos interior, tipo treinar ioga, treinar tai chi, meditação, estudar filosofias orientais, budismo, taoísmo, e principalmente estudar ufologia e astronomia. Porque quando você começa a ter uma visão deste universo que está ao nosso redor, você vai fazer muitos questionamentos, muitas perguntas. Sabe? A grandeza do universo transporta você para uma outra realidade. Quando você começa a confrontar o papel seu, o papel da Terra, nesse universo gigantesco e grandioso. Então, não tem outra forma de se preparar do que realmente buscar um conhecimento maior. Quanto mais conhecimento você tiver, mais pronto você vai estar para o choque da transição. Porque vai acontecer um choque em todos os sentidos. Eu vejo para mim, não vai mudar nada. No sentido interno, real. Porque eu estou convivendo com os espíritos, convivendo com os ETs há mais de 50 anos. Não vou ter choque nenhum de realidade. Eu já vivo de um jeito no mundo, que eu estou no mundo, mas não sou desse mundo que está aí fora. Eu não sou desse mundo que está aí. Eu não sou dos valores que as pessoas vivem. Eu vivo um mundo não estando no mundo. Eu vivo outro mundo junto com este mundo. Eu sei que é assim que a Terra vai ser lá na frente. Então, para um espiritualista, para um médium, não vai haver mudanças. Mas, se o plano superior começar a materializar, começar a entrar com tudo para a luz vir, eu só vou ficar olhando. Só vou ficar dando, batendo palma. Acho legal para caramba tudo isso. Então é isso, pessoal. vídeo mais. Ajude-nos a compartilhar esta ideia. Namastê. Abertura. 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 Abertura.